E este é o grande final de semana do Black Friday. Sexta-feira e sábado são os grandes dias das grandes promoções. E a Colt traz muito mais do que uma grande promoção, traz também uma grande novidade. Luciana, junto com o Black Friday, a Colt Ribeirão trouxe uma inovação, podia dizer? Uma inovação para essa Black que está chegando com tantas promoções boas. Então aqui na Colt, na compra de duas peças, a terceira de menor valor, você ganha de presente. Então você paga duas e leva três. E para quem quiser pagar no Pix, a gente ainda vai parcelar o Pix em quatro vezes e ainda com mais 20% de desconto. Gente, olha isso, eu já tinha visto tudo. Pode parcelar, parcela sem juros, passa cartão, mas parcelar o Pix? Pix, um parceiro incrível, a DDI, trazendo essa inovação. Então Pix parcelado, uma entrada e mais três. Pix parcelado na conta da gente, gente. E mais, com 20% de desconto do valor da compra. Então a cada duas peças, a terceira você ganha e ganha mais 20% de desconto para parcelar no Pix. Olha isso. Bom, eu separei aqui umas peças que eu gostei, como por exemplo, essa camiseta linda, cara de verão, da linha Disney. Adoro. Separei esta outra, por exemplo, que eu amei. E, para o meu marido não ficar sem presente, um masculino, que o masculino da Colt é maravilhoso. Por exemplo, aqui nessas três peças, a de menor valor eu vou ganhar? Sim. Você paga duas e leva três. Olha isso. Pague duas, leve três e ainda parcela em quatro vezes no Pix. A Colt Ribeirão, inovando. Inovando e para o Pix em quatro vezes, só no dia 26 e 27, com mais 20% de desconto do valor da compra. Olha isso, gente. Aqui, na Colt Ribeirão, na rua João Penteado, 740. Vem para cá, a gente está grudadinho na Louvre. Segue a gente nas redes sociais, arroba Colt Ribeirão. Vem para cá, aproveita essa black que está incrível. Estou esperando você.